Brigada Militar e Polícia Civil prendem três foragidos no final de semana. A Brigada Militar e Polícia Civil prenderam nos últimos dias três foragidos do sistema prisional de Caxias do Sul. Na madrugada da segunda-feira, Paulo César de Freitas, 37 anos, foi detido na rua Carlos Fantô, número 68, no bairro São José. Já Sheila Santos, 26 anos, foi presa na sexta-feira na rua Júlio de Castilhos, nas proximidades da Benoite. E também na sexta-feira, foi preso Juliano Silveira Oliveira, na rua Alfredo Clay, número 55, no bairro do Parque.